Música Olá pessoal, tudo bom? Chegamos no último vídeo de comprinhas em Orlando Uma pena, gostei de ter gastado mais, de ter trazido mais coisas Mas foi isso que deu, foi isso que compramos Hoje nós vamos focar no Walmart, nas compras do Walmart E em compras aleatórias que eu fiz em outras lojas, tá? Vou botar tudo nesse vídeo Eu vou deixando os preços aqui na tela pra vocês Porque eu não sei de cabeça e se eu ficar olhando na notinha Vai ficar muito grande esse vídeo Então eu vou mostrando e vou botando o preço em dólar E... pra vocês Lembrando que eu comprei o dólar a R$3,90 Então vocês podem multiplicar basicamente a R$4,00 Arredondar aí pra ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Bom Eu fui na Forever, tá? Forever 21 Do Outlet Premium Eu não gosto da Forever Não é uma loja que me pega nem aqui no Brasil E não foi uma loja que não me pegou lá Não que não tenha coisas bonitas lá Eu achei que as coisas lá faziam mais o meu estilo do que as coisas que eu acho aqui Mas pelo mesmo motivo que eu não gosto da loja aqui Eu não gostei da loja lá Porque eu achei as coisas caras Não porque eram caras É porque pra converter Eu... na hora da compra não adianta Você tem que converter porque senão não vale a pena Eu converti a via que tava um preço muito exagerado E não comprei, entendeu? Tipo, tinha jaqueta R$40,00 uma jaqueta Às vezes não valia a pena Porque às vezes se eu comprar aqui no Brasil Pra mim vale mais a pena No Brasil você pode dividir e etc Por exemplo, eu fui na loja do All Star Tava R$49,00 Quando eu converti o valor era igual do Brasil Então eu não comprei Porque aqui eu posso dividir, entendeu? Então eu basicamente não comprei no Outlet Porque eu achei que não valia a pena Mas eu comprei algumas coisas Na Forever eu comprei este óculos aqui Ele é em todo preto Estilo Ray-Ban E espelhado A lente é espelhada E também comprei esse óculos Que ele tá... Esse óculos aqui que está super em alta Que ele é assim, todo pretinho Ele na verdade está em alta Que ele é tipo um triângulo, né? Que ele é aqui, a base maior E aqui a ponta fininha, bem gatinho Mas como eu não achei Eu comprei esse aqui assim Que também está em alta Aí eu fui em uma loja de narguilê Porque quem me acompanha no Instagram Sabe que aqui em casa o povo gosta de narguilê Então eu comprei um narguilê aqui Pequenininho Ele é individual Bem pequenininho Que é pra minha futura casa Eu comprei preto Aí ele vem Eu tô querendo morar sozinha Futuramente Então vamos ver Ó Aqui a mangueira, né? Você fuma Aí aqui o... Aonde bota... Assim, né? No caso Aqui você bota a mangueira E aqui você vai botar o pratinho Que vem junto Ó como é que o pratinho é pequenininho Aí vem aqui a... Aonde você bota a essência Aqui, ó Ele é bem pequenininho Ele é individual E... Ó, ele vem com um... Um pegador pra pegar o carvão E aqui embaixo Onde bota a água Ele é preto Porque eu já tenho na minha cabeça A ideia de decoração Que eu quero Pra minha casa, ó Preto E este narguilê Ele custou 12 dólares Eu fui na Alguins Porque tinha uma Alguins Em frente ao hotel Onde eu estava Então eu comprei Esses dois sabonetes líquidos Pra pele oleosa De rosto Tá? Ele é da Neutrogena E ele é super bom E eu não tenho certeza Se ele vende no Brasil ou não Mas... Eu comprei Ele é meio gel Ele é muito bom Muito bom Pra pele oleosa E a minha pele é muito oleosa Aí eu comprei Três bases Da Maybelline Fit Me Eu comprei Três tons Eu comprei Dois tons iguais A 122 E uma 124 A 122 é mais escura E a 124 Ela é mais clara Eu comprei errado Tá, gente? Mas aí na hora Eu vou ver Como é que eu vou fazer Então eu comprei Três Aí lá era assim Se você comprasse Três produtos iguais O terceiro Saia totalmente De graça E eu descobri Isso no caixa Então Uma dessas bases Aqui Foi de graça Aí eu fiquei Com vergonha De voltar E comprar Mais coisa Eu comprei Este Prime Da Milani E eu também comprei Este pó Que é um pó Tipo pancake Que ele é muito 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 Bom Eu comprei Uma vez Quando eu fui Para a Argentina E eu gostei Muito 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 Na Victoria's Secret Eu não comprei Muita coisa Não Eu poderia Comprar Cinco produtos Que era aquele creme Por 25 dólares Mas eu não comprei Porque a minha avó Foi em dezembro Para a Disney E trouxe muito Victoria's Secret Para mim E eu achei Que seria um dinheiro Gasta toa E outro Porque eu não ia Gajar 25 dólares Para dar de presente Aí eu comprei Estes perfuminhos Aqui Um é para mim E um é para minha madrinha Tá Ele é mini Eu achei o cheiro Muito bom Ele é forte Tá Minha madrinha Escolheu esse Na loja Do Harry Potter No castelo Da Universal Ó Eu comprei Essas balas Aqui Que são balas Que tem Eu pretendo gravar Um vídeo Com o Thiago E com o Rodrigo Comendo essas balas Elas tem Gosto de ovo podre De vômito De pum Aí elas são assim Vem em balas Tanto gostosa Quanto assim De vômito De ovo podre De pum E aí a pessoa E aí a pessoa vai vir Sorteada Quem ganhou a bala De gosto bom Se deu bem Quem ganhou a bala De ovo podre Aí se ferrou Então eu comprei Para gravar vídeos Com eles E a bala E a bala custou 10,95 O pacotinho Eu comprei dois Porque como eu pretendo Gravar com eles Então não precisa De mais balas Na TJ Maxx Foi a primeira vez Que eu fui na TJ Maxx Eu nunca tinha ido Eu comprei Essa bolsa aqui Da Tommy Que eu estou usando Eu gostei muito Da loja A loja é bem organizada Ela é um pouco mais cara Do que a Royce Eu achei um pouco mais cara Mas ela é mais organizada Então quem precisa Ir em uma loja organizada Para conseguir se achar É melhor ir na TJ Maxx Mas ela faz o estilo da Royce Ela tem marcas E com os preços mais acessíveis Só que ela é um pouquinho Mais cara do que a Royce E aí eu fui na Tommy Aí eu comprei para o Thiago Eu só comprei Porque estava na promoção Porque eu fui na Tommy Do Outlet Premium E eu achei as coisas caras Então eu fui nessa loja E achei essas blusas Aqui na promoção Então eu achei que valeria a pena comprar De resto eu não quis comprar Porque eu achei que não valia a pena E aí o vendedor falou Fez um cadastro lá no site da Tommy Para mim E eu ainda ganhei 20% de desconto Em cima da promoção Que era 19 dólares Ou 14 dólares Eu não sei Vou deixar aqui na tela Eu comprei essa blusa aqui Que ela é social de manga curta Da Tommy Ó E aí ela tem umas bolinhas assim Com as cores da Tommy Que é azul e vermelha Os botõezinhos Aqui assim no meio E a loguinha da Tommy Aqui Ó Eu achei que Essa blusa no caso E aí eu comprei outra também Que é praticamente igual Só que aqui é tipo Uma florzinha na estampa Ó Aqui a gola é azul E aqui tem um bolsinho Porque na outra não tem bolso Com a bandeirinha da Tommy Essa blusa aqui em si Eu achei que valia a pena comprar De resto Eu achei a Tommy cara Tá É porque assim Cara entre aspas Tava o mesmo preço de antes Só que como o dólar Tá muito caro Aí não valia a pena E aí vamos agora Para o Walmart Fui no Walmart Comprei bastante coisa E aí vou falar pra vocês Sobre as maquiagens Comprei maquiagem lá no Walmart Eu comprei esse aqui Da Wet No Wide Essa é a base Mais uma base Eu comprei da Milani também Esse Pó Eu não sei nem se é pó de verdade Gente Pra ser sincera Porque tá em inglês Pó, pancake Não sei Da Milani Eu comprei porque Eu comprei antes do outro Que eu comprei Que eu já sabia o que que era Eu comprei Delineador Tá Assim Porque eu gosto muito Desse delineador Que você passa Com um pincelzinho Comprei Dois Dois Rímels Da Maybelline Eu comprei o amarelo E esse roxo aqui Tá Porque os meus Eu já tô sem Sem Eu comprei Um pacotinho De Carmex Que é hidratante labial E esse hidratante labial Ele é muito bom E ele vinha um pacotinho Com quatro Eu comprei E também comprei Esse corretivo aqui Ó Da Elf Deixa eu abrir aqui Ó E é pequenininho E é pequenininho Pensei que era maior Comprei esse Corretivo aqui Da Elf É só Pronto Corretivinho Da Elf E aí Pra dar de lembrancinha Pras pessoas Eu comprei Chaveirinho É melhor comprar no art Porque sai mais de barato Tá Nas lojas da Disney É muito Muito É três vezes mais caro Então eu comprei Chaveirinhos da Minnie Vários Todas iguais Pras amigas Todas iguais Ó Assim Da Minnie Só comprei da Minnie Não comprei do Mickey não E um é pra mim Porque eu gosto De Colecionar chaveiro Das viagens Então Esse chaveirinho Custou dois dólares Cada Eu comprei Lencinho Demaquilante Dois Se eu não me engano Por quatro dólares Eles vinham juntos Assim Tá E aí Eu comprei Uma calça Moletom Pro Thiago Só que É impossível Do Thiago usar Cabe dois dele aqui Eu não vi Que era 3XL Eu não sabia Que existia isso De 3XL Tipo assim É muito 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 Grande Ele é XL Aí eu tava até pensando Em quem poderia usar Essa calça Mas Não sei Comprei essa calça Pro Thiago Que não serve nele E aí De comidinha Eu comprei Uma latinha pequena Desses biscoitinhos Que a minha bisavô Me dava Quando criança Eu nunca mais comi Então eu comprei Uma latinha pequenininha Comprei Esse potão Aqui De Nutella Eu acho Que ele tem Um quilo Se eu não me engano Muitas calorias Comprei Twix Porque o Thiago É viciado Em Twix Comprei Aí eu comprei Esse aqui Também Schnex Não sei o que que é Ó Também Tudo no Walmart No Walmart é bom Comprar isso E aí Comprei Pacotão De M&M M&M amarelo E esse M&M aqui Que não vende no Brasil Esse M&M aqui É maravilhoso Se você for Não deixa de comprar Esse M&M Porque ele é de caramelo Ele é muito 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 bom E não vende no Brasil E também comprei Este Óleo Aqui Tá Pra gente ficar bem gorda E depois fazer dieta E por último E não menos importante Eu comprei Shampoo e condicionador Da Alce Tá O shampoo e condicionador Da Alce Grande Tem Quase 850ml Cada Muito grande E essas foram As comprinhas Do Walmart Vale super a pena Ir no Walmart E é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De dar um joinha De se inscrever No canal E ativar o sininho Tá bom Um grande beijo E até o próximo Tchau 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 E aí